O Amor, agora vamos àquele quadro onde o telespectador faz o vídeo, faz a foto e manda pra gente, é o Agro Rec. E olha o Agro Rec chegando! Mais nervoso que esse boi na mesa da amargura. E rapaz, essa foi inacreditável! E aí de repente surge o Beto Carreiro na cavalgada Santa Maria. Agrega! Vai, 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 vai! Cuda de caril! Respingueou, hein? Ai, vai, 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 vai! Cuda de caril! Agora a Ana Paula, a Anice e o Pedro Luca visitando o Parque do Engá. Quem também participa é o João Carlos de Maringá. Ele cria peixes no Jardim Andrade. Isso mesmo! Nossa, tá com fome, né? Ah, vai lá, seu irmão veio também, tá com fome. Tá tudo com fome. Ah, levou a sua sequeira, vem cá, rapaz! Vem. Vem seca. Você não deu nenhuma adentrada, hein? Vem aqui. Isso, olha lá. Aqui. Meu dedo não, hein? Olha o pesqueiro do Zóia aqui, ó. Tomei frito. Esse não pode, né, Zóia? Pesqueiro do Zóia. Agora não, tem que deixar crescer mais. Crescer mais um pouco. Minutamente. E pra matar saudade... Tá, então, os vídeos e fotos feitos por você do campo e por você da cidade também. Pra participar é fácil, é só mandar uma foto ou um vídeo, de preferência, na horizontal, pra esse número que aparece aí no seu monitor. Então você pode mandar também pra jornalismoagrobundi.com E lembre-se, tudo que você assiste aqui, se você quiser mostrar pra alguém também, quiser ver novamente, tá na nossa rede social, Kleber. Isso mesmo! Lembrando que o Facebook do Agrobundi é um dos mais curtidos aí quando se fala em programa rural regional do agronegócio. Isso mesmo! Então participe com a gente!